Continuamos a apresentar o drama do menino Arim. Após regressar ao bar a fim de assegurar votos na eleição de 1910, João Evangelista Barroso se aproxima a cavalo de Angelina, sua mulher, e do pequeno Ari, que o espera apreensivo. O pai de família está foragido por ter comprado briga com os poderosos coronéis da Zona da Mata. Súbito, ele se inclina do cavalo para abrir a porteira em frente à sua casa. Assustada, Angelina pensa que uma bala disparada por algum jabão... Atingiu o querido marido. Ela não resiste à forte emoção e vem a falecer. Terrível! Terrível, terrível! Menos de dois meses depois, é João, tuberculoso, que deixa Ari, órfão de pai e mãe, aos oito anos de idade. Catástrofe! Catástrofe! Resta ao menino dividir o mesmo teto com a avó e tia Ritinha, sua amada e terrível professora de piano. Catástrofe! Música Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ioiô. Neste Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É, também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, ai, ai Que não se entrega, não Olha o vento nas cadeiras que ela sabe dar Olha o dano do padrinho que ela sabe dar Olha o pato de batuque que ela sabe dar Olha só o rebelde que ela sabe dar Morena boa que me faz chorar Põe a sandália de prata e vem pro samba sambar Morena boa que me faz chorar Põe a sandália de prata e vem pro samba sambar A sandália de prata e vem pro samba Põe a sandália de prata e vem pro samba Amém. Quando chovia, as ruas ficavam vazias de gente e saturadas de barro. Do quintal vinha um ruído das goteiras no telhado e aquele cheiro doce de manga madura. A minha tia tocava Chopin. Minha avó mastigava pé de moleque. As empregadas cachimbavam na cozinha esperando a hora de servir o mate queimado. A chuva chovendo e eu filosofando. Nunca imaginava ser compositor. A chuva chovendo e eu filosofo. A chuva chovendo e eu filosofo. A chuva chovendo e eu filosofo. Eu vivia minha vida simples. Meu mundo era uma fazenda antiga. Rodeada de morro. Tocava boi. Viajava porco. Deitava-me às sete horas e me levantava às cinco horas da manhã. Meus companheiros eram primos. Meus chefes, meus tios. Eu era peralta, como se dizia, mas bom aluno. Nunca tomei bomba. Eu descobri a música quando Tia Ritinha, por um erro praticado ao ensinar-me uma página de ano, castigou-me batendo com força nas minhas mãos. Eu cheguei a tocar pura elise e um pouco da sonata patética de Beethoven. Eram as três horas mais terríveis do dia. Ela me castigava com a vara de marmelo. Eu odiava aquilo. Nunca imaginei que aquele martírio acabasse me dando os meios para ganhar a vida. Filáucia. Filáucia é uma palavra granfina. Poderia dizer outras coisas no lugar de filáucia. Mas como há palavras petulantes, como agranfinos petulantes, Filáucia é petulante. Mas não deixa de ser uma palavra engraçada. A gente quando lê Filáucia dá uma vontade de rir, porque a língua tem que fazer assim uma acrobacia. Vim para o Rio de Janeiro a primeira vez em 1919. Depois de aprovado no exame vestibular, matriculei-me na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Meus primeiros anos de estudante correram mais ou menos tranquilos. Até que terminou a grana. Eu tinha pensado em tudo. Menos num pormenor importante. Quarenta contos de réis nas mãos de um rapaz solteiro nunca seriam gastos nos estudos de ciências jurídicas. O dinheiro acabou. E eu fiquei limpo, 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 limpo. A nenhum. Em pleno coração da capital da república. Começou aí, verdadeiramente, a minha luta. Fiz-me pianista profissional. Estreiei tocando em cinema, na sala de projeção do cinema Íris. E sabe a primeira música que me deram pra tocar? A marcha da ópera Tannhauser de Wagner. Eu tinha orgulho do tempo em que fui pianista de cinema. Os filmes eram mudos e ninguém podia suportá-los sem acompanhamento musical. Valsas suaves e românticas no momento do beijo e dos idilhos. Marchas heróicas nas cenas de batalha. Ah, eu tenho orgulho. Porque, pra comer, eu podia ter furtado, tomado dinheiro emprestado pra não pagar. Ao contrário disso, eu transformei o piano na minha enxada. E valeu a pena. Quando vim de Minas pro Rio de Janeiro estudar direito, fiquei hospedado ali no Largo de São Francisco. Eu creio que não existe mais o hotel. Eu estava na janela por volta das nove da noite, quando entrou um grande cordão. Um desses ranchos vinham cantando uma valsa em ritmo de marcha rancho. Foi uma coisa impressionantemente bonita. até 1929, eu não consegui impor uniforme no conceito popular. Só quando venci o concurso da Casa Edson, com a marchinha Danela, vinha tomar o chamado banho de popularidade. O Brasil inteiro cantou o estribilho. Danela, como todas as minhas composições, nasceu de um minuto, um lápis, uns acordes ao piano, um rancho passando pela rua daquele tempo em que o concurso de música popular era Marmelada. De não sei quantas músicas, foram selecionadas 5 para a final. Quando chegou a vez de Danela, ah, o teatro veio abaixo. Meus nervos laceraram, consagraram-me. Recebi 50 reais de prêmio. Naquela noite de 1930, ganhei coragem e meti os peitos na vida. Sabor popular não se fabrica, como se fabricam pão ou chapéu. Temos que procurá-lo. Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela, cantando a Flores Bela, oi, a Flores Bela. Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia. Exibiu-me um sorriso de ironia, desapareceu no turbilhão da galeria. Não estava nada bom. O meu pedaço, na verdade, estava bem mamado, bem chumbado, atravessado. Foi por aí cambaleando, se acabando num cordão, com um reco-reco na mão. Mais tarde o encontrei num café, zurrapa do largo da lapa. Folhão de raça, tomando quarto copo de cachaça. Voltou às cinco horas da manhã, mas só na quarta-feira, cantando a jardineira. Oi, a jardineira. Me pediu ainda às onze um copo d'água com bicarbonato. O meu pedaço estava ruim de fato, pois caiu na cama e não tirou nenhum sapato. E roncou uma semana, despertou mal-humorado e quis brigar comigo. Que perigo, mas não ligo. O meu pedaço me domina, me fascina. Ele é o tal, por isso não levo a mal. Pegou a camisa, camisa amarela e botou fogo nela. Gosto dele assim, passada brincadeira. Ele é pra mim, meu senhor do bom fim. Queira desculpar minha senhora, não pode ser. Mas eu me permito fazer uma pergunta. A senhora é casada, solteira ou viúva? Casada. A senhora tem filhos? Tenho sim, senhor. E os seus filhos têm filhos? Tenho sim, senhor. Então vai pra casa criar seus netos. E agora, o próximo candidato. Ou melhor, os próximos candidatos. Os irmãos Trindade. Bem, boa noite. O que é que os senhores vão cantar? Nós vamos cantar assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu? O que é, o que é isso? Não, isso é o nome da música. Ah, a música, mambo, foxtrote, sambolero, como é? É um samba canção de nossa autoria. Ah, quer dizer que somos colegas? Muito prazer. Programa Calouros em Desfile. Há mais de 20 anos no ar. Pois muito bem. Vai cantar o que, meu caro? Se todos fossem iguais a você. Ah, muito bem. E de quem é? Aqui toda música tem autor. Não sabe, não? O samba é do Vinícius. E o tom? Você esqueceu do tom, rapaz. Fá maior? Vai tocar uma sinfonia de Beethoven. A propósito, quantas sinfonias ele compôs? Uma. E qual foi? A nona? Eu vou cantar Escarava Isaura. Nunca ouvi falar. Ora, mas essa é do senhor, doutor Ari. Tenha paciência. Palavra de honra, meu amigo. Não conheço este samba. Mas pode cantar. Quem se deixou escravizar e no abismo despencar de um amor qualquer? Quem, no aceso da paixão, entregou o coração a uma mulher? Não soube o mundo compreender e nem a arte de viver. Nem chegou mesmo de leve a perceber, ai meu Deus, que o mundo é sonho, fantasia, desengano, alegria, sofrimento, ironia. Que coisa horrível. Muita gente pensa que cantar é a mesma coisa que lavar panela, hein? Voz de arranha-gata. Lá na rádio, há quatro semanas, o prêmio está acumulado. Ninguém apareceu até agora para tirar aqueles 50 mil cruzeiros. E para cantar para 50 mil cruzeiros, tem de cantar direito. 50 mil cruzeiros. Muito bem. O que é que o senhor vai cantar? Eu não vou cantar, mas executar o piano noturno de seu pai. Mas o senhor trouxe um instrumento? E o cavaleiro, o que é que canta? A mulher do palhaço. Não, não faça isso. O cavaleiro, o que é que vai cantar? Um sambinha. O senhor diz que é um sambinha, porque se trata de um samba. Se fosse um mambo, o senhor não diria mambinho. Se fosse bolero, o senhor não diria bolerinho. Mas como é um samba, o senhor chama de sambinha. Pois muito bem, vamos lá que seja. Qual é o sambinha que o senhor vai cantar? Diga. Aquarela do Brasil Em 1939, eu morava no Lene. Chovia, eu não pude sair de casa. Fiquei conversando com a minha mulher sobre a possibilidade de quebrar a cadeia de tragédias Que vinham inspirando o samba Cheio de ciúmes, cachaça, traições, tristezas do morro Bom, eu senti em mim a fixação de um Brasil gostoso Brasil respeitável Fui ao piano Senti então iluminar-me uma ideia A de libertar o samba das tragédias Revivi com orgulho a tradição dos painéis nacionais E lancei os primeiros acordes Vibrantes O ritmo original, diferente, cantava na minha imaginação Destacando-se do ruído forte da chuva Em batidas sincopadas de tamborins fantásticos Que transpus para a partitura Seria esse o segredo do sucesso O resto veio naturalmente Música e letra de uma só vez Grafei logo na pauta o samba Batizando-o de Aquarela do Brasil Em dez minutos escrevi tudo Letra e música E a chuva continuou a cair Uma das melhores views da cidade É do top do Sugarloaf Overlooking Copacabana Beach A playground de Rio A música do Brasil A samba Rhythm instrumentos como o Reco Reco And the cabasa All help to beat out that intricate samba rhythm A lively two-step with a bounce It's the same rhythm that captivates the whole city When carnival time comes around Carnival in Rio Three hilarious days and nights Singing, dancing, and celebrating The spirit of the Mardi Gras And New Year's Eve rolled into one Each year, hundreds of songs are written Especially for this occasion And the dream of every composer Is to have his song chosen as a carnival hit One number stood out as a perfect background For the first Brazilian film It's author, Ari Barosa Has made use of the samba rhythm To paint a musical picture of his native land Aquarela do Brasil Quando sou apresentado a qualquer pessoa Como autor de Brasil Há um espanto geral E logo só vem abraços Pedidos de autógrafo Uma maravilha Meu samba é mais popular aqui que no Brasil Todo mundo canta, subia, dança E aplaude a panela do Brasil Brasil É o Brasil brasileiro É o mulato inzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba é mais O Brasil samba que dá Bambuleio que faz ginga O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil 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 Pra mim Pra mim Brasil Esse coqueiro que dá coco Onde amarra a minha rede Nas noites claras de luar Brasil Brasil Mãe, foi essas fontes murmurantes Foi onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Mãe, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Eu vivi algumas semanas nos Estados Unidos E tive o meu nome na folha de pagamento De um dos maiores estúdios cinematográficos Eu fiquei impressionado com os Estados Unidos É uma terra em que tudo funciona Lá a gente aperta um botão e a bomba atômica explode Aqui a gente pode apertar o que quiser Que não acontece nada Só procuro o piano quando sinto vontade de compor Sento-me ao piano Vou criando os acordes e rabiscando a melodia no papel Ao mesmo tempo que procuro as rimas para os versos E como nascem as músicas? Fácil? Primeiro a ideia Depois a história Entram os acordes ao piano E por fim Deixo a melodia brotar E por fim A ideia Deixo a melodia brotar E por fim E por fim Deixo a melodia brotar Outro erro que muitos cometem É o de suporem que eu descobri musicalmente a Bahia Não é verdade Eu é que me descobri na Bahia Seus ritmos Seus candomblés Suas capoeiras Sua gente Foram pra mim Uma revelação Fiquei de tal modo impressionado Que o jeito foi exteriorizar essa admiração Através da música Fiquei de tal modo 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 Donald Have you ever been to Bahia? No? I am so sorry for you Ah, Bahia It is like a song in my heart A song with love And beautiful memories Que saudades que eu tenho Ah, Bahia Ah, Bahia I close my eyes And I can see it now I can see the beautiful twilight in the sky I can feel the breeze from the bay And I can hear the music The music of Bahia Já estive nos estúdios de Walt Disney Ele me ofereceu um drink E me vendeu a nova fita com o pato e o papagaio Bahia É o novo nome do samba Bahia Bahia When twilight is deep in the sky Bahia Someone that I long to see Keep haunting my reverie And so the loneliness deep in my heart Falls to you Falls to you Nessa fita parece a Aurora Miranda Ah, mas como ela está bonita Cantando os quindins de iaiá A fita vai deixar o povo aí de boca aberta O jeitão de iaiá Me dá, me dá, me dá O padrão Me dá, me dá, me dá Eu não sei Se é, se é, se é Se é, se é, se é Fiz dona Did you ever see such a fast work? The samba, spelled S-A-M-B-A Is the national dance of Brazil For our first number this evening Mr. Castellanos will present his arrangement Of the exciting melodies used in this dance Ladies and gentlemen The samba A Metro Goldwyn Meier Estuda num momento uma fórmula de contrato pra mim O Walt Disney está interessado nas minhas canções Shang-O e Terra Seca Deixa o pessoal daí falar Os jornais publicarem coisas Que eu não disse e não diria Não faz mal Eu responderei a todos quando eu voltar O Wille A player Que eu não disse e não diria O Wille Que eu não disse Ex Ю E da Ex Rememão Eu não disse e não diria Os eginobes não admitem o samba, mas dançam o samba e cantam as suas letras. No tabuleiro da baiana. E se eu pedir você me dá o seu coração. Teu amor de ai 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 no coração da baiana tem sedução, oi canjeiro, ilusão, oi candomblé, pra você. Choro por Deus, pelo senhor do bom fim, quero você, baianinha inteirinha pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? Teu amor é bem vulgar, enganador. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Tudo eu já fiz, fui até nunca engerer, pra ser feliz, meus travinhos juntar com você. Vou me passar, vai ser mais uma ilusão, do amor que engoverna o coração. No coração da baiana também tem sedução, oi canjeiro, ilusão, oi candomblé. Samba é, antes de tudo, ritmo. Mas ritmo do tamborim, do pandeiro, do recorreco e da cuica. Samba sem telecteco não é samba. Quando eu estive nos Estados Unidos, a Carmen me deu uma pulseira com a dedicatória Thanks for Everything. A última vez que eu estive com ela, na boate-bogo, perdi a pulseira. Engraçado, não é? Eu tenho estado com a Carmen Miranda, você não pode fazer ideia de como ela está mudada. Fez uma operação plástica no nariz e ficou com outra fisionomia. Eu não gostei muito, não. Tá de nariz arrebitado. Tem me tratado muito bem e louca pra que eu possa abafar a banca. Brasil, esse coqueiro pida-coco Foi onde amaro minha rede Nas noites claras de luar Brasil, pra mim Brasil, Brasil Hoppa de Brasileiro, online brasil, Cameron está fer como ele já desapareceu Hoppa de Brasileiro, salvário mundo inteiro, OBPA Parece tudo um sonho. Todos me apreciam. Todos me querem. Me aplaudem. Aquarela é agora a primeira música brasileira A atingir a marca de mais de um milhão de execuções Nas rádios dos Estados Unidos Hollywood fez despertar em mim a sensação de felicidade Eu fui receber tão bem aqui Tão respeitosamente Que acredito Um novo ciclo de vida Se abre pra mim Um novo ciclo de vida A minha vida aqui tem sido a seguinte Trabalho até as 12 horas Tenho duas horas para o almoço Volto às 14 e saio sempre às 5 Já compus até hoje para o filme Brasil Seis números novos que agradaram plenamente Segunda-feira leram para mim a história desse filme É uma escritora americana que foi incumbida de escrever um livro sobre o Brasil Depois de algumas peripécias Encontra-se com o compositor A fita é a história do compositor de aquarela do Brasil Imagina que no fim da fita Imagina que no fim da fita eu me caso com a escritora A fita eu me caso com a escritora Vamos, todo mundo Até o Oscar Eu fui indicado por esse filme Aliás, eu sou o primeiro brasileiro Mas daí você me pergunta Por que voltar para o Brasil? E eu lhe respondo Because don't have Flamengo here Orgulho-me do meu Flamengo Como um gigante no coração E no amor das multidões Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre É o maior prazer Ver o brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Na véspera do Fla-Flu Decisivo daquele ano O locutor, coitado Sofreu uma grave crise de saúde E foi levado às pressas para o hospital Sugeriram o meu nome Nunca mais parei Tem muita gente por aí Que nem sabe quem vai jogar Querem escutar a transmissão Doari Barroso Jogo Brasil-Tcheco-Slováquia Entro em campos tchecos E agora os brasileiros Vai começar a partida Leônidas Peraço Peraço é Leônidas Leônidas avança pelo centro De Blunegedli Os sanduífes Nivesk Nivesk Gol Olha, olha, minha gente Olha eu aqui Vim brincar nesta furia Com a gaita doari Piripiri, piripiri, piripiri Vim brincar nesta furia Com a gaita doari Você quis cair no intrudo Com bola e tudo Com bola e tudo Mas eu já lhe previnei Tome cuidado com a gaita doari Olha, olha, minha gente Olha eu aqui Vim brincar nesta furia Com a gaita doari Piripiri, piripiri, piripiri Vim brincar nesta furia Com a gaita doari Você é impertinente Não sai da frente Não sai da frente Jogo assim eu nunca vi Tome cuidado com a gaita doari Depois de 20 anos de trabalho Sem pausa e sem weekend Construí no leme A nossa casa A fachada é clara E a casa fartamente iluminada pelo sol O pátio interno possui gramado no piso E os dois primeiros compassos da minha aquarela do Brasil O meu bar, que batizei de samba É todo decorado com motivos nossos Duas salas conjugadas têm a vitrola Meus discos e meu piano Um tchecoslovaco vermelho De cauda Com motivos chineses Mandados pintar por mim Pergunto Há vida noturna no Rio de Janeiro Os bares são semelhantes Tudo escurinho O amor adora meia-luz Um pianista Uma cantora O barman A dose raquítica de uísque E o preço Gordíssimo Gritaria O carioca não sabe conversar baixinho Vida noturna O rio tem vida noturna Risque Meu nome do seu caderno Já não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Para quem vive comendo picadinho nas boates Passando as noites Ouvindo as mesmas músicas Vendo as mesmas caras Conversando os mesmos assuntos Para quem vive no rio Afinal Sair de vez em quando É bom Que se desmancha Na areia Foi o que fiz Fugi da noite triste E me embrenhei pelo mato adentro Serpentei a serra de Petrópolis E fui ao sítio Madrigal Em silêncio saudável Silêncio das coisas vivas Das águas crespas do lago Com cheiro de neosilvestre Ao canto do sabiá Muito diferente dos gorjeios falsos De certas aves canoras Das noites lá embaixo O sussurro do vento brincando com os leques dos coqueiros O barulho do rio que continua querendo abrir caminho Por entre as pedras E depois Ao sono, sono Sem pílulas E com dois cobertores Meus amigos Bom dia Sei que falam de mim Sei que zombam de mim Oh Deus Como eu sou infeliz A luta pelo sucesso foi tão grande Que havia compositor que ia pras discotecas das rádios E com um prego Riscava os discos dos concorrentes Ora, eu não sou homem de andar por aí Pedindo pra tocarem as minhas músicas Nem vou dar dinheiro pra ninguém botar disco meu na bitrola Eu, hein Nunca responsabilizei os discotecários Pela concorrência Desleal na preferência de minha música sobre uma outra Eles é que tomaram a coisa a peito E passaram a me boicotar naquela época Eu sou atorromente boicotado em quase todas as rádios Minhas músicas não se tocam Não importa Nossa grande esperança está em que os cães ladram E a caravana passa Lá vai o meu trolinho Vai rodando de mansinho Pela estrada além Vai levando pro seu ninho Meu amor O meu carinho que eu não troco por ninguém Opa, 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 cavalinho alassão E, he, 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 não errei de caminho não Opa, 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 cavalinho alassão E, he, 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 não errei de caminho não Foi assim, foi assim Sempre assim pra minha sorte não quer sim O ano de 62 foi melhor que o de 61 Uma vez que a minha hepatite resolveu cair fora E eu pude me reabilitar Espero que 63 consolide essa reabilitação Pois é o ano do meu 60º aniversário Mas 60 anos não é doença Pra quem não deixou morrer um ideal Não é mesmo? Já vai o meu fralinho Vai rodando de mansinho Pela estrada além Vai levando pro seu ninho Meu amor O meu carinho Que eu não troco por ninguém Opa, 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 cavalinho alassão E, he, 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 he Não errei de caminho não Opa, 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 cavalinho alassão E, he, 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 não errei de caminho não Vai assim, vai assim Nasser, Davi Nasser, meu amigo, meu grande amigo. Eu vou morrer. O quê? Mas, mas, Ari, Ari, como é que você sabe? Estão tocando as minhas músicas. Envelhecer é horroroso. Quando vim morar no Leme, mijava na praia e escrevi o meu nome inteiro com a urina na areia. Ari Evangelista Barroso. Agora eu não consigo nem sacudir essas bolinhas natalinas no fundo do mitório. O verão está chegando. O horizonte afastou-se para dar mais oceano à gente. O céu anda completamente bonito. Copacabana entregou-se de corpo e alma ao velho sol. Já vem raiando a madrugada Acorda, que lindo Mesmo a tristeza está sorrindo Entre as cores da manhã Se abrindo nas flores do céu O véu das nuvens que esvoaçam E passam Pela estrela morrer Parecem nos dizer Que não existe beleza maior Do que o amanhecer Se é que a praia é boa Se é que o mar é bom Se é que o sol é bom Se é que os biquinis são excelentes Porque eu não tive ainda vontade de ir à praia Uma voz me respondeu na bucha Velhice, meu caro Velhice Maria Antônio Maria Canta uma música pra mim, amigo Um sucesso meu Vai Canta Maria Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, Maria Agora, amigo Pede pra eu cantar um sucesso teu Uma música tua Marisa, uma música minha? Marisa, tá bom, tá bom, canta, ninguém me ama Eu era uma das últimas pessoas a merecer essa doença tão aniquiladora Mas foi muito bom Com essa doença eu me encontrei Hoje eu sou completamente diferente Quando fica bom, eu vou falar com os meus amigos Muitos vão se espantar Estarão falando com um outro Ari Eu quero ser um grande avô Eu vou para o sítio quarta-feira Porque eu vou dar umas cambalhotas naquela grama O que está me faltando é isso Eu estou aqui com as pernas bambas Estou cansado Eu não consigo repouso que meu físico exige Ainda não posso dedicar minha música Mas o piano está aí A minha espera Quanto ao Flamengo Não poderei acompanhar a sua luta Contra o tradicional adversário Porque meu coração não está com preparo físico Para enfrentar uma batalha como essa É, padre É preciso rezar pelo time Que está bem pior do que eu Foi como se eu tivesse feito questão De me despedir da vida No momento em que o rio inteiro Cantava e vibrava Em pleno carnaval E até a aquarela do Brasil Inspirou a escola de samba Império Serrano Na escolha do tema deste ano Aquarela Brasileira E parti no exato momento Em que a escola se preparava Para dar início ao desfile Lá 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 L O episódio delicário que o artista num sonho genial escolheu para este carnaval. E o asfalto como passarela, terá a tela do Brasil em forma de aquarela. Eu enlouqueço quando custa ver meu nome nos jornais. Imagina você, eu esquecido para sempre. Será a minha música imortal? Tenho medo da morte. Peço a meus parentes e familiares que não exponham meu cadáver, para evitar que os outros o vejam e comentem. Coitado, como ficou magrinho. Milhares de pessoas esqueceram o carnaval para levar o último adeus. Minha família cumpriu todos os meus desejos, menos um. Eu não queria choros no cemitério. Mas foi impossível evitar o pranto de milhares de pessoas que lá estavam. Era o povo que cantava as minhas músicas. Minha família cumpriu todos os meus desejos. Minha família cumpriu todos os meus desejos. Minha família cumpriu todos os meus desejos. Mas, antes de dar por terminado este meu documentário, eu quero dizer que deixei nele tudo de mim. Pensamento, alma e coração. Quero deixar as futuras gerações. Quero deixar as futuras gerações. Minha família cumpriu todos os meus desejos. Minha família cumpriu todos os meus desejos. Bota o rei com 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 o rei Do rendado Esse coqueiro Que dá cor Onde amarro A minha rede Nas noites Claras de luar Onde essas fontes murmurantes Onde eu mato A minha sede Onde a lua Vem brincar Esse Brasil Lindo e trigueiro É o meu Brasil Brasileiro Terra de samba E pandeiro Brasil Terra boa e gostosa Namorina Sextrosa De olhar indiferente Brasil samba Que dá para o mundo Se admira O Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Abre a cortina Do passado Tira a mãe preta Do cerrado Bota o rei Com o lua Com o galo Canta de novo Trovador A mera e glória A luz da lua Toda a canção Do seu amor Essa dona Caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido Redado Esse coqueiro E da cor Onde amarro A minha rede Nas noites Claras De luar Essas fontes Bocurantes Onde eu mato A minha sede Onde a lua Vem brincar Esse Brasil Lindo E trigueiro É o meu Brasil Brasileiro Terra de samba E pandeiro Brasileiro 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 Vou cantar-te Nos meus versos Brasil Samba Que cabambolê Que faz Gingar O Brasil Tudo Meu amor Terra de Nosso Senhor Abre a cortina Do passado Tira a mãe preta Do cerrado Vota o rei Como Congar Cantar Cantar De novo Trovadora Merencore A luz Da lua Toda canção Do seu amor Quero ver Essa dona Caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido Redar Esse coqueiro Que dá cor Onde eu amava Minha rede Nas noites Claras De voar Foi essas fontes Murmurantes Onde eu mato A minha sede Onde a lua Vem brincar Esse Brasil Lindo e triste Meu Brasil Brasileiro Terra de Samba E pandeiro Foi essas fontes Murmurantes Onde eu mato A minha sede Onde a lua Vem brincar Esse Brasil Entregui É o meu Brasil Brasileiro Terra de Samba E pandeiro Brasil Terce que Arrastando Onde eu mato E pandeiro E pandeiro A minha sede A minha sede Mato E pandeiro Legenda Adriana Zanotto